Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente tá bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo pra vocês, minha gente. Agora é sete horas da manhã e hoje morreu bem frio aqui, até choventar um pouquinho, serenando. Olha que benção. Vânia, ali embaixo. Aí, minha gente, agora eu vou começar a gravar logo cedo. Vou dar aqui pra vocês, né? Mas, minha gente, sobre o vídeo de ontem, fiquei muito feliz mesmo, minha gente, pelos comentários de todos vocês, né? Me parabenizando porque eu tinha comprado mais velho daquele imóvel, né? Graças a Deus, né, minha gente? Aí agora, minha gente, eu vou começar aqui nesse vestido de casa, vou começar logo a limpar as calçadas, depois vou acantar o risco do terreiro e também já fiz o fogo pra fazer o nosso almoço, né? Já fiz o fogo em caivão. Quando tá assim frio, é bom demais. O fogo no caivão. Eu aqui, olhando as flores do pé de manga, e a camiseta tá acesa, até apagar os pés de manga, minha gente. Mas eu acho que com essa chuvinha fina, eu não queima não as flores. Porque tem bastante flores do pé de manga rosa. E olha a olhinha, né? Olha a olhinha aqui. Olha. Tem bastante flores do pé de manga rosa. Esse ano. Ó. As luzes estão acesas pra apagar. Olha como tá gostosinha aqui amanhã. Bem friinha. A máquina continua trabalhando, ó, do outro lado. Já fiz o fogo, minha gente. Fogo em caivão. Olha como já tá pegadinho. Vou botar o feijão aqui, pra depois cozinhar uma carne. Olha aí, ó. Dona Margarida já acordou, só, né? Já. Hoje ela acordou mais cedo. Oi. Fala aqui com o pessoal. Tudo bem, pessoal? Agora vai tomar um cafezinho, né? Vou tomar um cafezinho. Muito bem aqui, é? Vamos aí pra esquentar, né? É. Porque hoje tá frio. Tá, tá frio. Mas tá serenando aqui, é? Tá. Querendo chover. Vamos tomar um cafezinho com pão, ó. É. E minha princesa, por que não vai se deitar? Morde o filho, assim? Você não tá com fio, não, é? E aí, Lolinha? Olha os gatinhos, olha. Os gatinhos tá com freio, ó. Vai tão jogado. Eita. Não mele, não. A roupa de mão, ela desce, ó. Não mele. Sim, a jogada. Olha a jogada. Eita, olha o outro. Olha o outro. Eita. Agora tudo que tá enxerido. Tá bem. Tá bom, tá bom já, tá bom. Porque as brincadeiras de louro é pesada, né? Não, olha. Olha, olha. O assalgamento. Só pra chamar atenção, ó. Esfiar. Pobre de Duque sofre. A máquina tá lá do outro lado, ó. Trabalhando. Aqui não dá pra ver, não. Tá por trás daquela casa, ali, ó. Ela tá planeando os terreiros daquela casa. E os cabritinhos, tá com frio, ó. Eles se levantarem. Não vão nem dar muito valor. Já tomaram um pouquinho de leite. Que se não der leite, fica só berrando. Já botei farelo. Aqui. Ué, agora tá ali, deitado, rimuendo, ó. Agora, se eu falar, eles vêm pra cá. Ficam berrando. Só muito filomena. Filomena tá dando trabalho. Ué, eu não vou nem... Não vou nem dar valor. Olha, Francisca, é esse aqui. Francisca, é esse aqui, ó. Filomena, olha, filomena. Que zoada é essa aí de vocês dois, hein? Lá vem, lá vem. Tá bom, já. Agora eu vou cuidar. Vamos começar. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Minha gente, que a gente tá bem. Graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo pra você, minha gente. Uma renda aqui minhas calçadas, né? Depois eu varrei os terreiros. Mas antes do eu varrei os terreiros, eu vou passar os peixes. Vou ter que começar a varrer os terreiros, né? Vai dar nem diminuir. Vai diminuir, as castilagens estão sendo limpas, né? a minha estava ali embaixo dando tchau ela estava ali neste tanque eu daqui a pouco vou dar ração aos meus peixes e vocês vão me acompanhando aí como eu gravei os peixinhos dá para ver um pouquinho eles eles já estão bem grandinhos vou levar a ração dos peixes esse pior tempo de ração que eles já estão comendo eu boto três vezes o dia desse tanto era bem pouquinho agora estou comendo bastante meio dublado o tempo aclarei mais eu limpei a câmera e acendi mais o telefone está meio apagado descendo aqui a ladeira agora não estou gostando de subir por essa ladeira não eu vou por lá por lá é mais baixinho por aí olha o meu cunhado secou aqui para pegar os peixes secou aqui é aqui mas ainda tem aí ainda dá para ver os peixes mas para baixo está tudo cheio aqui tem muita água só esse daqui ficou pouca água olha os patinhos estão olha o meu cunhado olha o cunhado olha o cunhado vamos ver né vamos ver se algum fome eu já estou vendo olha de repente eles comem gente quando eu eu vi meu dia não tem mais nada aqui de ração a ração desce para ali eles ficam tudo ali naquele cantinho marchando eu venho boto de novo olha agora eu vou voltar para cuidar né ou por ali ou mais por aqui pela saladeira não eu sei que as pernas doem lá em cima por aqui é mais prano para a gente andar né assim eu faço minha caminhada não é gente pode ir ali na frente para poder andar-me um pouquinho o que a doutora falou é para mim fazer caminhada 20 minutos por dia aí quando eu faço de manhã eu faço a tardinha vou até ali na cancela que aqui é bem para mim fazer uma caminhada assim para quando chegar continuar nas coisas né aí eu digo doutora mas eu não paro aí ela diz mas essa caminhada aí não serve não porque fazendo as coisas em casa tem que ser assim nunca estou reta e voltar e voltar e voltar e dá assim entendi ó Lula vou voltar Lula dá aí vou voltar Lula bora Lula olha estou só andando um pouquinho minha gente a marca é o pré-natal minha gente para o dia 30 lá no posto da rainha começar o dia 30 se Deus quiser né dia 23 vou tirar o ultrassom não 24 dia 24 vou tirar o ultrassom e no dia 30 começa o pré-natal a rainha ficou mas ela volta Deus quiser né minha gente para ver como é que o bebê está se gerando né aí vai dar tudo certo né em nome de Jesus aqui tem uma subidinha mais pouquinho aqui é a água ação dos coqueiros que ele botou essa água é do água do riacho essa água não é água de boa de beber não não de cozinhar só para a água ação mesmo botou a torneira aí botou outra aqui ó essa aqui caiu e tudinho os pés do coqueiro tem ó os coquinhos bem baixinhos eles vão deixar novinho o pé de limão já tem bastante limão novo florzinha ó agora cheira flor de limão eita como é cheirosa minha gente é o cheirinho de limão o limão é bem gostoso agora eu vou varrer esse cheirinho que eu estou menos liso minha gente já tirei o feijão do fogo olha se já está cozinhado para me temperar né já temperei aqui uma carne eu já botei aqui no fogo para ir cozinhando devagarinho né olha minha gente a carne está aqui fresa em todo vapor olha que delícia carninha de boi cozinhada no fogo com a é caivão de caivão agora fica gostosa a carne o feijão já está aqui cozado falta só temperar minha gente eu vou temperar neste instante mas antes eu vou lavar limpar aquela pia porque está uma bagunça já botei uns panos na máquina olha como a pia está olha vou dar uma organizada né vou triturar aqui minha gente esses temperar aqui para mim botar no feijão eu pensei que era mais cedo eu digo vou lavar logo os pratos para me temperar o feijão mas o que que já é nove e dezesseis nove da manhã dezesseis aí é a hora do temperar o feijão botar arroz no fogo né porque aqui o almoço tem que sair cedo no máximo onze e meia aqui é aí eu gosto de preparar logo a comida para depois fazer as coisas né depois eu lavo os pratos triturar aqui bom demais esses trituradorzinhos olha como fica não tem quem corte na faca desse tamanhinho né é verdade bem cortadinha depois eu vou cortar o coentro e botar os temperinhos secos e já cortei o coentrozinho bem picadinho esse coentro já está meio velho já está florando mas é bom esse é que cheira olha aqui já temperei agora vou misturar acho que vou botar um pouquinho de água tem os temperinhos secos tempero, colorau açafrão um pouquinho de vinagre um pouquinho de óleo vou tomar um pouquinho de água e sal pronto agora eu vou botar a pressão e vou deixar ele cozinhar mais porque ele está meio duro porque eu cozinhei ele no fogão de caivão aí tirei para botar a carne e vou terminar de cozinhar aqui agora minha gente vamos começar a lavar né a comida já está sendo encaminhada falta só botar o arroz ali no fogo botei água falta só o arroz vou deixar lavar esses pratos para mim daqui a pouco eu vou larrer a casa quando já está na máquina não é máquina ajuda aqui só né meu jeito se fosse para lavar na mão ela deve sair para ensaboar tem que ensaboar deixar de molho né para depois ensabar eu tenho que fazer assim quando eu não tinha máquina meu primeiro serviço era fazer o café de manhã aí depois ensabar os panos aí vim fazer as coisas aí quando terminava de cuidar do almoço aí ensabar os panos era assim mas agora a máquina facilita muito não é tia então está ali assistindo na missa ela sai para ela ali de manhã só se levanta depois de ir na missa 10 horas do dia é porque eu fico mandando ela fazer a caminhada o sol que começou assim serenando ela disse que ia fazer a caminhada eu estava falando não estava nem serenando não aí eu disse não é melhor assim que está fresquinho de que é do sol quente né aí ela foi fazer a caminhada depois voltou eita tia do oi tia oi cadê a Gilberto? oi vem cá já está vindo da missa oi 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 Gilberto feirada aqui de cão a Maria Jesus Cristo feirada aqui minha filha deixa eu passar um pouquinho minha filha ele está assistindo e está e está vendido eu chamar ele de isso e está já é e agora e agora vai chamar ele? não vai chamar não? agora não como foi que eu disse? se eu disse ela daqui de cão a Maria está chamando de novo? está chamando de novo esse aqui é novo diga tia e o Beto não existe não o Beto não existe não é só no passamento de tia não é? é não oh o Beto é? o Beto é o Beto é o Beto é o Beto é como o Doro 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 o bebê tem dois braços? eu vou ele vai numa rede ele vai numa rede? e no braço? vai segurar aqui e no pé soltou a mão é? é vou pegar uma boneca ali pra ensinar a tia como é que vai segurar é é uma boneca ali ó, deixa eu pegar pra te ver uma boneca que ela viu olha 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 deixa eu mostrar pra pessoal aqui minha gente, olha se eu disser a vocês que essa boneca ainda era da minha princesinha que está no seu corpo e era joelha era tia, aí eu guardei né a Eduarda, ela tem um cinto tão grande nessa boneca e essa boneca chamaram com ela Dodó a gente comprou essa boneca ela vinha numa caixa com o soro com a injeção e era carequinha essa boneca foi ela que que escolheu lá num mercado lá em Maceió mercado grande que ela achou parecida com ela porque ela era carequinha né Eduardinha do céu ela era carequinha porque ela fez quimioterapia o cabelinho dela caiu todinho pois ela não se interessou nessa boneca porque era carequinha tia e tomando soro olha tem até um buraquinho aqui ó é e era tomando soro que nem ela pois era tia agora o soro tinha aquele negocinho de olhar o coração era um monte de coisa sabe sim e a chupeta como é que tia vai segurar o bebê não é que ela sabe você já segurou a meninona já segurei a menina de Maria ah foi mesmo em Valmir eu segurava em Valmir em Valmir o menino de Jelitanha o menino de Jelitanha eu segurava e nossa ela era pequena nunca segurou não? não e a dona nunca foi morar mais manhã foi? no do funhão ah se quiser que fez eu me dava para botar as tinhas é tá vendo gente olha ela nunca ficou na casa de manhã porque tia Maria era a mais velha e tia Maria convivia com ela e minha mãe nunca conviveu né tia é minha mãe foi criada com a avó dela olha minha gente segurando a boneca treinando para segurar hahaha tia tu tá treinando é? tô treinando hahaha 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 mas não pode não segurar assim ele novinho não porque ele vira para trás né novinho tem que ser assim né é novinho tem que ser assim é deitadinho né deitadinho é agora se ficasse quietinha assim que nem um boneco né né é mas é tão desenqueta eu vou desenqueta hahaha hahaha e para dar gogó? dar gogó não sei não ah não ah? sei não ah também pingar né é mesmo só pintar eu né tia é pintar você tu tá vendo que ela gosta de segurar bebê também eu gosto hahaha diga tia vou segurar um pouquinho né é segurar um pouquinho é não cansa o braço também né é os olhos pretos hahaha de quem é? dela e é preto pra mim é verde é verde é pois foi essa bonequinha era da minha princesinha que tá no céu e era era ainda tem aí roupinha dela guardada e tem tem vestido batizado tá guardado tava na casa de Gena a Gena tá com pouco tempo que ela me deu pra guardar e foi e tudo aí pronto já treinou né já treinou agora eu vou assistir a vida eu vou estar lá na cama de dor vai estar lá? vou eu vou já guardar que tá no guarda-roupa dela ela tem o ciúme essa boneca tem o ciúme que era da irmãzinha dela que tá no céu tia é por isso que ela tem ciúme né é tá vendo que eu pensei que não tinha nem jeito de segurar um bebê mas ela tem então ela é veitosa no jeito e bem veitosa pra tudo pra tudo né tia é graças a Deus né vou continuar aqui minha gente depois eu vou estar aí com vocês tá tá mostrando tudo pronto é porque se eu for gravar tudo fazendo o vídeo fica muito longo né verdade minha gente gente mostrando aqui botando aqui com vocês né já com o almoço pronto já terminei de limpar a pia aqui tá o arroz o arroz em branco aqui tá o feijão feijãozinho simples esse feijão é gostoso minha gente é o feijão rosinha chamado melhor que eu acho ele é mais gostoso aqui tá a carne minha gente eu já não botei batatinha não botei nada só a carne guisada né e aqui tem uma vinagrete vou fazer um suco de goiaba pra nosso almoço ficar pronto né tá na casa de Gerrani fui mandar Jonas pagar a minha energia sim que eu gosto de mandar Jonas pagar em casa né é ele sabe pagar pra não ir pra rainha né tia é Marceline deu uma tarrafada ali no sangrado da barragem sim pegou uma tilápia bem grande e foi mais de um quilo e não me presenteou e foi tá aqui minha gente na bolsa eu vou mostrar a vocês a coisa mais linda tia a coisa mais linda a tia oi 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 foi um presente e foi tá vendo minha gente que coisa linda coisa linda agora eu vou lutar ela né é vou tratar ela pra amanhã a gente fazer um pirãozinho ó fazer um pirãozinho né é pra fortificar é uma lindeza a lindeza 와 joel oi 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 pegou dois pegou esse eu tô com o naré aí me deu isso ele me deu isso é essas aqui joel isso pia vou ter que eu vou limpar e foro cortar logo né é esquimar agora planta ó ó Pronto, vou derrubar meu tripé Parece que é uma velha, viu? Foi criada dentro da lagoa As escamas chegam tão grandes, viu, gente? Grossa, grossas as escamas É, olha Fazer um pirãozinho amanhã, né? É Eita, eita, os gatos, não tripé Quase mandou o telefone, não é? É sufilato é antigo, né? É antigo, né? Quando as escamas é assim, grossa, né? É Terminado limpar ela aqui, minha gente Vamos tomar um banho, almoçar Vamos deitar um pouquinho Porque eu tô meia... Parece que... Parece que a pressão baixou A pressão tá meia baixa Eu tô só com vontade de me deitar E é... É com medo de me deitar aqui, olha É Vou te afastar, sério Pra eu Baixar minha barracada, né? É Pior é os panos Já tá terminando de lavar aqui na máquina Eu gosto de limpar aqui no lavador por causa da água Que é muita água Tem que ir pra não bater no meu tripé Olha, tia, a gordura Tá? Vou, velho Ela tá gorda, tá? Tá Tá Toma banha, hein? Vocês são muito desagradáveis de peixes Tira essa banha Tirei, joguei, ó Ninguém come, não, tia Não é de peixe Não? Eles gostam muito Eles gostam muito disso aqui, tia, né? É, ó A guerra Essa é a guerra É a guerra? É O pessoal chama a guerra, né? Mas tem outro nome, né? Tem outro nome, né? Agora gato é insegurado de peixe, né? É Né? É Se fosse pra comprar um peixe desse Era uns 20 reais É o mais, hein? Vamos lá Aqui, né? É Mas tem lugar aí que é bem caro Agora eu vou começar a cortar, né? Depois eu lavo mais bem lavado, né? Vamos pra lá Vamos pra derrubar Tem que ter cuidado pra se furar Tem que cuidar Mas só acertando o espinhaço Tem que ter uma juntinha, sabe? Sim Aí acertando A pessoa não bota muita força, não Não Não, não, não Não Agora desculpeu Olha, eu vou cortar todinha assim, meu gente Olha Vou botar aqui pra não cair, né? Ó Cortar todinha Depois eu lavo de novo com o limão A faca tá abalada Faz um aumento aqui, né? Deixa eu lavar lá na pia Deixa eu dar um pausa aqui Ó, ela hoje tá botando no almoço dela, né? Muito bem, tia, né? Muito bem Amigão joia, mas tá meio ocupada, né, tia? Ela mesmo tá ajeitando o prato dela, ó Tem um vinagreta aí, viu? Oi Vinagreta na mesa Tem Tá vendo? Ó, já tentei de Cortar o peixe, minha gente Agora eu vou terminar de lavar Lavar aqui, né? Tire essas coisas aqui de dentro Olha aqui, ó Agora eu vou botar na geladeira Pra amanhã a gente fazer o pirão De meu dia Minha gente Depois que já almocei Já tomei um banho Aí tô aqui deitada na rede Tomando uma fuguinha Simônio tá aqui, ó Olá, pessoal E o Edu já tá ali, ó Já tomei um banho Um balanço da cadeira Dá limpar a ver, tia Edu É, tia Edu Se balançando e ali no movimento, né? Dá pra ver É sim, tia Edu Todo mundo com preguiça Depois da mesa, ó Ela tá É verdade Aí Eu tô ia confiar aqui, hein? Tá aquele vento dele, né? Minha espéciega tá gelada aqui, Simônio Aí, minha gente Vou encerrar aqui esse vídeo pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado E todos fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um abraço pra todos Que apoiem o canal Que Deus abençoe a cada um Certo? Tchau e até amanhã Tchau, pessoal Fiquem com Deus Tchau, pessoal É Vem cá, tia Vem cá, dá tchau, porra Tchau, pessoal Olha, Lula Lula vai dar tchau também, ó Não, mas não pode ver uma câmera, vai É Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Se ele desceu Desceu agora Até amanhã, né, tia? É até amanhã Se Deus quiser Deus quiser Se Deus quiser Até amanhã Tá bom Vou limpar a câmera agora, mas Deu pra ver, né?